Cavalinho, que cavalinho mais lindo Bota o pé aí no cavalo Uhul, cavalinho Forte mamãe Forte Pepeu Isso, coisa linda Isso Pepeu Muito bem, filho Cadê o sorriso de Pepeu? Oh, menina linda E pega, misericórdia do Senhor Segura, menino Segura, segura, filho Dá um sorriso aqui pra mamãe Bota o pé aqui, ó Bota o pé aqui Aqui, ó Não, vai nesse primeiro Depois mamãe bota no outro Forte Vai Que delícia Sua mãe doida com essa belezura Oh, coisa linda de mãe Minha, tá bonito o reptado Cadê o sorriso? Oh, coisa gostosa É o cavalo Cavalinho Fala, cavalo Você quase cai Ô, bico Mamãe, vai te morder Sua porcaria Bota o pé na frente, Peu Aí E cavalo reptado Segura, mamãe Segura Segura Tá sol aí no rosto Fala, vovó Quem tá feliz Fala, vovó Fala, mãe Pedinho, você é do contra Quer descer? Peraí Tchau 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 Tchau